Será que eu sou a única pessoa que ainda não tinha testado a maravilha das unhas postiças? Antes de compartilhar com vocês essa experiência, gostaria de pedir desculpas pela ausência durante esses dias Fiz um ao vivo esses dias lá no Instagram, já adiantando sobre o que estava acontecendo Que na verdade não é nada demais, eu só estava precisando fazer uma pausa para organizar minha vida Organizar algumas coisas pessoais e eu não estava com cabeça para gravar, não estava conseguindo me concentrar Mas agora eu estou de volta, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês E desde já muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio e de sempre Essa iluminação, gente, não está das melhores Eu comprei uma nova iluminação porque a minha já não estava aguentando mais Está demorando um pouquinho para chegar Uma pessoa está aqui toda atrapalhada no improviso Se estiver um pouquinho escuro, desconsidere E voltando ao vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês a minha experiência Primeira experiência com unhas postiças Confesso que esse era um dos assuntos que não me interessavam muito Quando eu via na farmácia, até quando eu recebia algum produtinho para poder testar Sempre deixava de lado Ao mesmo tempo eu sempre vi algumas meninas compartilhando, fazendo uso desse tipo de unha E eu achava lindo Eu falava, gente, está tão natural, está tão bonito, não precisou ir ao salão Enfim, justamente hoje eu estava pensando em fazer a unha Eu fiquei pensando, gente, eu preciso gravar, preciso fazer um monte de coisa Daí que eu falei assim, não, vou testar essas unhas que eu recebi inclusive da Faces É aquela marca de cílios postiços que eu já até mostrei aqui para vocês E eles me enviaram tanto os cílios postiços quanto essas unhas Gente, não é publi, tá? A marca simplesmente me enviou E aí, como eu testei, eu resolvi compartilhar com vocês Que talvez tenha pessoas que, assim como eu, tinha um pouquinho de receio ou dúvida sobre esse tipo de unha Eles enviaram tanto as unhas quanto a cola Justamente o modelo que eu achava, assim, que combinaria mais comigo Já que eu tenho a unha mais quadradinha, eu não gosto de unha muito compridona Então aqui vem dizendo, ó, quadrada curta Vem 28 unhas com 14 tamanhos Decorrendo o vídeo eu mostro mais detalhes para vocês De aplicação, de como que eu fiz, do resultado Olha as unhas da pessoa, gente Tá precisando de um trato, né? Faz tempo que eu não faço E eu já tô aqui com o kitzinho que eu vou testar Essas aqui são as unhas Tá escrito unhas naturais, Faces Quadrada curta Inclusive a minha unha é quadrada mesmo Então vai ficar legal Aqui tá a colinha O esmalte que eles enviaram é esse clarinho aqui Mas eu ainda tô na dúvida Separei mais dois Que eu adoro Lágrimas de Vênus É um nude rosado E tem esse daqui, da Impala É o Bailarina Aqui tá o passo a passo O primeiro tá dizendo pra remover todo o esmalte Agora sim, bora testar essa belezura aqui, ó Já tirei da caixinha Parece unha de verdade mesmo Levinha, levinha Vamos testar? Acho que do polegar vai ficar pequeno Ah não, esquece aqui Olha Colar Como disse no manual Espalhar com a pontinha Vou posicionar no meu dedão O dedão da pessoa é imenso, né? Mas eu acho que deu pra colocar Aí deixa eu pressionar aqui, ó Por 10 segundos Acho que aqui agora é só Quebrar, né? Olha Que lindo Vou colocar as outras agora Vem todos os tamanhos assim na cartela E o ideal é fazer o que eu tô fazendo agora É medir a unha correspondente a cada dedo Pra ver se vai ficar no tamanho legal, sabe? Vou só dar uma lixadinha nessas aqui Porque depois que a gente tira a pontinha Ela fica com uma sobrinha, né? Gente, é igual unha de verdade Eu tô igual uma bestarada aqui, ó Primeira vez que eu faço um negócio desse Agora vamos pintar A unha já é bem branquinha, né? Então esse aqui eu acho que não vai se destacar tanto Depois eu testo ele Acho que esse rosado vai ficar lindo Vai ser ele Olha, gente A diferença Tô meio torta aqui pra poder filmar pra vocês Mas espero que dê pra ver Olha, meu Deus do céu Gente, que diferença Detalhe que eu nem removi cutícula, hein? Eu não removo primeiro porque eu não sei Segundo que eu tenho receio de machucar meu dedo E eu lixei bem pra ela poder diminuir Pra não ficar tão grandona Vou aplicar esse spray secante aqui Que também dá brilho da aspa Deixa eu postar aqui Eu adorei Confesso que fiquei muito feliz com o resultado Olha isso daqui, gente Vê se não parece que eu fui no salão Fiz a unha toda direitinha Ficou linda É uma coisa que eu deveria ter testado antes Não deveria ter ficado com tanto receio Quanto a duração Foi algo que eu não disse Deixa eu ver aqui Quanto tempo ela diz que fica Ó, resultado profissional por até 15 dias Quanto a fixação, a duração na unha Não posso dizer pra vocês Porque eu coloquei hoje, né? Eu testei ela hoje Então eu vou analisar Vamos ver como ela se comporta dentro da luva Como vocês sabem Lavo louça Faço bastante coisa com a mão na luva Por causa da alergia Então a gente vai ver se ela se comporta direitinho A cola também teve uma performance muito boa Até agora não saiu a unha Fiquei meio assustada com o cheiro Que tem um cheirinho Meio de super bom Eu não sei se é tradicional Se é assim mesmo Essas colas de unha Tem esse cheiro E aí, pra remover Aqui tá dizendo que é pra ver Remolhar as unhas em um removedor A base de acetona Até amolecer Depois eu removo o plástico amolecido Quando remover Eu vou tentar remover com acetona Algodão assim Bem molhadinho por cima Vamos ver o que vai dar Vou compartilhando com vocês Essa experiência lá no Instagram Tá? Se você ainda não segue Arroba tudo é beleza Fique ligadinha Que eu vou mostrando pra vocês E vocês vão conferindo também A durabilidade Se vai sair alguma unha No decorrer desse tempo Ou não Tomara que não Não saiu o preço ao certo Vou conferir aqui agora Pra compartilhar com vocês Vamos ver Hummm Apareceu aqui Tem um site 9,90 9,90 Agora será que dá pra trocar o esmalte Sem remover essa unha Tomara que dê Vamos ver Porque dá vontade de me dar de todas as cores Pra poder ver como fica Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa experiência aqui comigo Minha primeira aplicação de unhas naturais Unhas postiças Se você tem alguma dica Se você já usou esse tipo de unha Comenta aqui embaixo Que eu vou amar saber a sua experiência Se gostou do vídeo já sabe Não esquece de avaliar Deixa aquele gostei aqui Pra eu saber que você gostou E fique ligado Acho que vai ter muito vídeo bacana Aqui tudo Eu vou compartilhar tudo com vocês Muito obrigada pelo carinho E a companhia de todas Um beijo Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau